O estado do Piauí terá a Conferência Internacional de Tecnologias das Energias Renováveis. O evento promoverá diálogos entre os setores da sociedade civil sobre as mais recentes tecnologias e inovações. A assinatura do governador Rafael Fonteles autoriza a realização de um evento histórico para a agenda ambiental no Piauí. O lançamento da Conferência Internacional de Tecnologias das Energias Renováveis, a CITER, ocorreu cercada de expectativas para investimentos nesse setor. É uma oportunidade única para a nossa sociedade, para os nossos empreendedores, para os nossos governos, aproveitar para colocar cada vez mais o Piauí na vanguarda desse movimento global de transição energética, de mudança gradativa dos combustíveis fósseis para os combustíveis renováveis. O evento vai ocorrer entre os dias 3 e 5 de junho, no Centro de Convenções de Teresina. O tema vai abordar o uso dessas tecnologias no contexto da transição energética global. A conferência tem o propósito de conscientizar as pessoas sobre as consequências das mudanças climáticas para o meio ambiente. Além disso, a CITER visa enfatizar os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU, dentre os quais, garantir energia limpa e acessível a todos. Ao longo do mandato, o governador tem priorizado essa pauta. Você ter aqui os maiores projetos de hidrogênio verde do mundo, tornando-se reais, cada mês que passa novidades acontecendo naquela direção que nós já anunciamos, demonstra as condições naturais e institucionais favoráveis do nosso Estado e do nosso país. Fiz um alerta, obviamente, que o país não pode perder a oportunidade de regulamentar, de legislar sobre isso, para dar segurança jurídica aos investidores que atuam nesse segmento. Mas, sem dúvida, é a grande oportunidade do Brasil e dentro do Brasil, o Piauí é o carro-chefe na transição energética global. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Cláudio Providas, acompanhou o lançamento da CITER. Ele considera essencial realizar a transição energética para garantir o progresso social, econômico e ambiental do Estado. O Brasil já tem uma matriz energética renovável muito importante, reconhecer no mundo, mas o hidrogênio verde é uma nova aposta, uma aposta onde o Piauí está tomando a liderança como um Estado no Brasil e eu acho que as Nações Unidas apoiam completamente esse plano. Ao promover a conferência, autoridades da tecnologia e meio ambiente esperam transformar Teresina na capital do futuro. Teresina, nos dias 3, 4 e 5 de junho, será a capital do futuro, como o nosso governador bem mencionou em seu pronunciamento. Por que a capital do futuro? Porque nós teremos aqui uma conferência internacional falando de tecnologia, das energias renováveis. Hoje nós precisamos falar de preservação do meio ambiente e isso se dá também pelo meio da utilização de energias renováveis. Nosso governo está liderando um grande projeto para trazer para o Brasil o uso do hidrogênio verde, que é uma energia limpa. O Piauí já é caracterizado como um Estado que tem mais de 4 vezes a sua produção de energia do que precisa e toda a sua matriz energética se dá por meio de energia limpa. Então, realmente, nós somos uma referência e a importância é que nós vamos estar nesse centro do debate. Serão mais de 45 painéis discutindo com pessoas do mundo todo, brasileiros importantes, pessoas de outros países. Então, será uma conferência internacional.